Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa, o Viva Voz, a sua, a nossa, não a sua, a nossa revista eletrônica semanal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um pouco polêmico, às vezes nós cristãos não queremos debater muito, mas é um assunto de extrema importância, principalmente para a atual situação do país, do Brasil. Hoje, nós estamos às vésperas de eleições, das eleições municipais, onde nós vamos escolher os nossos representantes do poder legislativo e executivo nas nossas sociedades. Então, nada mais apropriado do que tratar desse assunto. E hoje nós vamos falar o cristão e a política. E para conversar sobre isso, nós temos três convidados muito especiais. E está aqui conosco hoje o pastor Oziel Moreira. O pastor Oziel é graduado em Teologia, é pastor da Assembleia de Deus Caratinga, Dom Cavati. E temos aqui também o Diácono Leonardo Sackler, graduado em Direito, há mais de 30 anos é empresário em Caratinga. É aqui também da Assembleia de Deus Caratinga, Tempo Central, professor da EBD. E não menos importante, né, meu marido. E temos aqui também essa jovem linda, a Denise Sena. A Denise, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Ela tem especialização em Direito Público, está pós-graduando em Direito Constitucional. E ela também é membro da Assembleia de Deus Caratinga, aqui no Tempo Central. Faz parte, uma das líderes do nosso Ministério de Jovens, Ministério ELO. Seja muito bem-vinda, Denise. É um prazer ter você aqui. Prazer ter todos vocês aqui. Aqui, né, nós temos também encontros, né, de gerações, né, e é muito bom ter isso, ter um jovem aqui participando desse assunto. E é um assunto que particularmente eu gosto muito, sabe, sempre gostei muito de política. E não é todo mundo. A gente já cresce ouvindo assim, né, pastor? Crente não envolve política. Crente que é crente não envolve política, porque se envolver no meio, se corrompe. E se a gente observar bem, a palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, ela fala muito sobre política. E tem outra coisa, nós somos a igreja de Cristo na Terra e como igreja nós somos sal e luz. Então nós temos que ser exemplos e atuar em todas as áreas da sociedade, porque interfere na nossa vida terrena. Não somos neste mundo, mas estamos neste mundo. Certo? Então, vocês querem cumprimentar as pessoas que nos assistem? Para mim é um prazer também muito grande poder estar aqui participando desse assunto, como já foi dito, um pouco polêmico, mas é de suma importância. E é um grande prazer poder estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse assunto. Cê? Léo? Paz do Senhor a todos os irmãos. E é um prazer estar aqui também. É um assunto muito interessante de se falar, importante, que a gente deve abordar sempre que puder, para poder levar para todos um pouco da visão cristã em relação à política. Paz do Senhor, irmãos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar com vocês, principalmente nesse assunto que realmente, como a Carol falou, é pouco debatido entre nós, né, cristãos, evangélicos, mas muito necessário, principalmente agora onde a gente vem vendo os evangélicos ganharem voz, né, no cenário político nacional. Então é muito importante mesmo essa discussão. Parabenizo vocês por terem aberto esse espaço aqui para nós. Então vamos começar e eu já vou começar com o Senhor. Pastor, tudo bem? Pastor, na visão do Senhor, o cristão deve tratar, como que o cristão deve tratar essas questões políticas? Então, você já disse no início que o assunto de política, talvez ele é visto de uma forma diferente. eu acredito que essa visão que muitos têm, diferente da política, é devido a muitas coisas negativas que acontecem na política. Corrupção, má administração, isso não é de hoje, isso já vem de muito tempo. E eu acho que, penso assim, a minha opinião, que diante deste cenário, como já foi dito aqui também pela nossa jovem, que diante deste cenário, muitos cristãos talvez pensam que todos que entrarem, participarem ou fazerem parte da política, estão se tornando um corrupto, estão... Aí começa a entender que política é do diabo, que isso não é coisa de cristão, mas não é bem assim. Certo filósofo, ele disse que o ser humano, ele pode ser apartidário, mas não apolítico. Então, não pode fugir da política, porque a política existe, o cenário da política existe dentro da Bíblia e é fácil de entendermos isto, que grandes personagens se tornam pessoas relevantes na política, de maneira direta e outras de uma maneira indireta, mas participaram da política em si. E uma das coisas que mais me chama a minha atenção no quesito da política, que nós, como cidadão, nós temos o direito de exigir todos os nossos direitos de cidadão. E não é pecado, né? Lógico que não. Por isso que você tem que saber escolher bem o seu representante. É importante. O seu voto é uma responsabilidade. Aí que eu entro nessa área, porque assim como você exige o seu direito, aquilo que é bom para você, você também tem que exigir a sua... fazer parte da sua cidadania, exercer a sua cidadania votando e para votar tem que fazer isso em que você falou, analisar, pesquisar e pensar muito bem pensado e fazer uma coisa muito consciente para escolher o seu representante que vai te representar em qualquer lugar que ele estiver aí na política. Na política, né? Porque o representante tem que cuidar do bem do povo, do bem daquela comunidade. Isso mesmo. E o cristão não pode fugir da sua responsabilidade também. É por isso que nós concluímos a minha... eu concluo minha fala dizendo que o cristão, ele deve participar, ele não pode fugir, mas participe de uma maneira sábia, desde que não fira seus princípios, desde que não fira sua ética e tem jeito de participar, sim, sem precisar tornar-se uma pessoa com atitudes negativas. Sim. E, Denise, emendando um pouquinho, estudando as escrituras, a gente sabe que Israel começou com uma teocracia. E depois você vai explicar um pouquinho o que é teocracia e depois ele passou para a monarquia. Talvez as pessoas ainda confundam teocracia com falta de governo, mas não é. É isso mesmo? Teocracia é uma falta de governo? Há essa confusão? E qual a importância de um governo para uma sociedade? Igual na época de Israel, quando ele passou da teocracia para a monarquia, ali teve um motivo, né? Porque Deus permitiu. Se a teocracia é essa, a falta de governo? E hoje, qual é a importância de uma estrutura governamental para a sociedade? É, explicando aí primeiro o que é teocracia, ele não é uma ausência de governo. Pode confundir a questão do governo terreno com o governo de Deus, né? Então, assim, por mais que a teocracia signifique o governo de Deus, né? Não significa que aqui na Terra não tenha um governo terreno. Por exemplo, a teocracia, quando começou Israel com Abraão, existia o governo terreno, mesmo que na Bíblia a gente divida essa época como teocracia. E ela era exercida por quem? Pelos patriarcas. Depois exercida por quem? Pelos sacerdotes, na época dos juízes. Então, Deus, ele estava governando a Terra, né? Na teocracia. Porém, existia sim um governo terreno, exercido pelos patriarcas, pelos sacerdotes, né? Só que o que se deu na passagem da teocracia para a monarquia? Que as pessoas costumam achar assim, na monarquia tinha um governo e na teocracia não. Porque com a monarquia estabeleceu-se um rei terreno. E na teocracia, esse governo era exercido por patriarcas, não era uma organização, vamos dizer assim, política, né? Mas a passagem da teocracia para a monarquia... Você acha que era mais também a figura? Tipo assim, Deus era o rei deles na época, mas o acesso ao rei ali, ele era espiritual. E talvez na monarquia você tivesse mais um campo de visão do rei terreno. Exatamente, esse é exatamente o campo de conflito, né? Quando vai se passar da teocracia para a monarquia, Deus cuidou exatamente para que esse lugar dele, como rei, não fosse tomado, né? Ele permitiu a monarquia ser instaurada, mas ele alertou o povo de Israel, olha, vocês não podem tornar isso uma idolatria, vocês não vão... O rei não pode ocupar o meu lugar, inclusive o rei tem que ser orientado por Deus, ele tem que ser diferente dos outros reis que existem, na terra, né? Inclusive aí estava o erro do povo ao pedir a monarquia, porque ele falava que aí nós queremos ser igual a todas as outras nações. Deus já falou, vocês não podem ser igual a todas as outras, vocês são sacerdotes, real nação eleita, separada, diferente. Então por isso o rei, o meu rei que eu vou permitir pela demanda suas, ele vai ser diferente. Ele tem que ser um rei segundo o coração de Deus. Agora, a teocracia, ela é o objetivo de Deus até hoje, né? Deus, ele permanece instituindo governos e ele permanece agindo no governo através das pessoas. E aí por isso respondendo a sua segunda pergunta, o governo ele é bom para a sociedade, né? Qual a importância do governo? Toda. Ele gere recursos, ele organiza, ele vai ali instituir leis, formas, sistemas, estruturar, né? Então ele é muito bom. Mas o plano original de Deus é que ele seja feito através do governo de Deus. Através do Pé, né? Ninguém nunca pode esquecer que soberano é só Deus, né? Exatamente. E que o Estado, ele tem certa soberania, mas ele está debaixo da soberania de Deus, né? Do reino de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para o Léo. Léo, essa pergunta é um pouco polêmica, então eu vou ir muito abrangente, não tem jeito de falar em pouco tempo que nós temos. E também, às vezes a gente põe tão cunho pessoal, né? Mas eu vou tentar simplificá-la para você explicar da melhor forma possível. Esquerda e direita. Hoje, atualmente, no nosso cenário político, a gente ouve muito. Ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita, ele é esquerdista. Então, isso às vezes confunde um pouco as pessoas, né? O que seria isso? Esquerda e direita. Eu sei que no âmbito político, a expressão esquerda e direita surgiu lá na Revolução Francesa. E de lá para cá, isso teve umas mudanças, né? Porque a sociedade, ela muda com o tempo, ela tem que se adequar ao tempo que ela vem vivendo. As necessidades daquele determinado tempo. Então, como que você acha que é a principal diferença de esquerda e de direita? E se isso tem que ser um fator na hora da decisão do meu candidato? E depois queria que o pastor Ozel também respondesse essa pergunta. Bom, em relação à direita e esquerda, são ideologias diferentes. Sim. Cada um com o seu viés. O mais importante, ao invés da gente criar essas nomenclaturas que existem e são normais, porque cada pessoa é um indivíduo independente, é um indivíduo... Com noções próprias. Exatamente, com culturalmente diferente. Agora, o que é importante? É aprofundarmos nas ideias daqueles que representam cada segmento desse. Ou seja, o cristão, independentemente de qualquer coisa, ele precisa de estar fincados e alicerçados dentro dos princípios da palavra de Deus. Sim. E, eventualmente, em algum momento ou outro, aonde a pessoa vai se caracterizar, ela vai estar encaixada, posicionada de acordo com a palavra do Senhor. Então, o fato dela ser de esquerda ou dela ser de direita, tem a ver com aquilo que cada posicionamento desse viés, ele vai... a pessoa vai estar inserida naquele contexto. Como cristão. Claro que também nós não temos apenas dois. É um assunto bem polêmico, se a gente for aprofundar... E muito abrangente. Muito abrangente. Porque não tem somente a esquerda e a direita. Tem a esquerda, tem o centro, tem o centro-direita, o centro-esquerda. Enfim, então isso... Isso traz polêmica e a pessoa tem que acabar investigando aquele candidato e investigando seus princípios como cristão. Eu quero, no próximo bloco, dar continuidade, pastor, nesse assunto, a gente, né, vamos para um breve intervalo e a gente continua no próximo. Ok? Daqui a pouco a gente está de volta, debatendo mais sobre o cristão e a política. Fiquem ligados. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta e vamos continuar, né, o nosso debate sobre o cristão e a política. E no último bloco, Léo, nós estávamos falando sobre o viés esquerda e direita. E você tinha, né, encerrado, tipo, falando assim, olha, não é só esquerda e direita hoje, também tem centro, tem outros viés. Mas nisso tudo, nessas ideologias, o que é mais importante? O mais importante para o cristão é estar alinhado com a palavra de Deus dentro dos princípios que ela nos norteia, independente do campo ideológico que ele esteja. contudo, é importante que o cristão, que ele analise exatamente aonde ele vai se encontrar para saber se aquelas diretrizes desse posicionamento vão de acordo com esses princípios da palavra. As diretrizes daquele candidato. As diretrizes do viés ideológico. Do candidato. Do candidato ou da pessoa que se propõe a participar de um cargo público. Que também nós, como vamos escolher os candidatos, que também nós vamos nesse mesmo caminho de procurar saber exatamente aonde aquela pessoa e como é a conduta daquela pessoa que está se propondo a isso. O senhor concorda, pastor? Sim, concordo. E eu penso que, finalizando a minha ideia, o meu pensamento, o crente e o cristão, melhor dizendo, ele deve analisar muito, em primeiro lugar, os seus princípios bíblicos. Se eu opto em apoiar tal partido, se eu opto em votar em tal candidato, aquilo que o candidato faz, aquilo que o candidato coloca em pauta, fere os meus princípios, caso não fire, caso vá de encontro aquilo que é bom para o povo de uma forma geral, eu acho que essa é a forma de escolher, é uma das formas de escolher e não ficar preso a essa ideologia. Essa ideologia. A palavra do senhor nos diz assim, e essa pergunta eu vou fazer para os três, né? Feliz é a nação cujo Deus é o senhor. Então, eu pergunto para os três. Até que ponto o cristão deve se posicionar politicamente? Quer começar, Denise? O cristão, nós fomos chamados por Jesus, né? Para atuar em todas as áreas da sociedade. Jesus, ele é soberano sobre todas as áreas da nossa vida, né? E a política é uma delas. Então, nós temos a responsabilidade de nos envolver, né? Completamente. Completamente, eu quero dizer, exercendo toda a nossa cidadania, né? Votando. A política também, a gente leva a pensar, inclusive o direcionamento que a gente estava até aqui, em simplesmente escolher um candidato. Mas ser uma boa pessoa, né? Atuar, transformar sua família, seu bairro, sua igreja é uma forma de você se envolver com a política até melhor do que você simplesmente votar, né? Então, você deve ser uma boa pessoa para a sua sociedade e assim você estará fazendo uma boa, exercendo uma política, né? Uma boa política. E você, até que ponto o cristão deve se posicionar politicamente? Olha, bíblicamente falando, né? Nós, o Senhor Jesus nos disse para que nós sejamos sal e luz da terra. E nós temos que fazer a diferença para influenciar o mundo e não sermos influenciados pelo mundo. Por isso que nós, o cristão, o crente, o protestante, mesmo sem ser de matriz protestante, que teme ao Senhor, aquele que teme verdadeiramente ao Senhor, ele deveria, ele poderia, se tiver um chamado, se tiver uma vocação, se tiver realmente um conjunto de fatores aos quais ele é necessário que tenha, ele deve participar. Porque muitas das vezes nós reclamamos, a sociedade toda reclama de uma forma pejorativa de quem vai participar de um processo político, porque a maioria das pessoas que lá estão, elas estão de fato corrompidas. E qual é a forma de nós revertermos um posicionamento, uma mudança? É participando. É sendo sal e luz, né? É sendo sal e luz. Não achar que entrando lá você vai se corromper. Perfeito. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é de forma sábia e de forma coerente, deixando o Senhor aparecer, não a pessoa aparecer, porque aqui nós somos mordomos do Senhor. Nós somos administradores das coisas de Deus e estamos na Terra. E não existe nenhuma autoridade que não foi constituída por Deus. E se Deus constituiu as autoridades, nós temos que estar submissas a ela. É o que a palavra nos orienta. Agora, se tem uma pessoa lá que não age da maneira adequada, sendo cristão ou não sendo, nós temos que respeitar porque ele foi colocado lá por Deus. democraticamente eleito pelo povo, porque ele se dispôs a isso. Por isso que quanto mais pessoas de bem entrarem em um processo político, maior é a chance do bem prevalecer sobre o mal. E pastorifica aquela também que é bíblica. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Justamente. Muito bem colocado. E quem é melhor do que os verdadeiros cristãos para dar um exemplo de comportamento? Eu acho que não existe, porque os verdadeiros cristãos são aqueles que procuram ser o modelo de Jesus. Não é isso? Perfeito. Não que somos melhores do que ninguém. Mas o nosso principal alvo é cumprir os princípios de Jesus. E nós cumprindo esses princípios de Jesus, o nosso comportamento sendo, conforme a Bíblia nos ensina, nós podemos estar fazendo parte da política e a forma que nós comportamos está sendo uma grande aula, um grande exemplo para todos aqueles que nos observam. Então, o cristão tem que envolver, não como todo mundo o envolve. Pensa da seguinte forma, não é porque todo mundo está fazendo o que você deve fazer. Você tem que participar, mas sem ferir, como já foi dito por todos aqui, sem ferir os nossos princípios bíblicos. Eu acho que se fazendo isso, nós estaremos, como eu disse também, envolvendo, participando, porque não precisamos isolar e nem ficar numa ilha, e estaremos assim, sem denegrir a imagem de Cristo, sem denegrir os nossos princípios, que é o mais importante. Então, o cristão deve ser um bom cidadão. Como? Eu posso dar um exemplo que eu penso? É uma coisa que vocês falaram, né? Eu pergunto e respondo, tá, gente? Porque eu amo política, pergunto o Léo, às vezes eu dou até um trabalho, sabe, como política. Mas é uma coisa que eu... Aquele... Fala que a gente é doutrinado, né? Eu fui doutrinada desde cedo, que eu tenho que participar da política como cidadã, como pessoa, porque a política faz parte da minha responsabilidade como pessoa, né? No meu país, na minha sociedade, no meu bairro e até na minha casa. Mas voltando a isso, tipo assim, submeter as autoridades, já foi falado, que todas foram constituídas por Deus. E no quesito de tributos? E só voltando à sua fala, ô Carol, de acordo com o que você colocou, eu acho que é muito importante, porque volta lá no princípio da nossa conversa aqui. Você já foi doutrinada dessa forma de você saber conviver com esses assuntos. Tem muitos cristãos que foram doutrinados, eu quero usar essa palavra que você colocou de início, foram doutrinados que crente não pode fazer nada, não pode envolver com nada e não pode misturar com nada. Mas nós estamos numa fase de conhecimento, não que a gente sabe tudo, mas nós estamos aprendendo no decorrer do dia que o cristão tem liberdade de envolver com vários assuntos, principalmente com a política. E é aquilo que nós estamos colocando em pauta aqui. Envolver a partir do momento que você não fere a imagem da instituição que você está e, principalmente, não fira os princípios que nós já prometemos em obedecer. Que são os princípios da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E em que dito atributos, Léo? Tributos. Tributos, né? De pagamento de impostos, de tributos. Sim. Está claro na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 13, onde diz que todos, no versículo 6, inclusive, todos devem pagar para os seus impostos. Paulo orienta isso à igreja de Roma. E, não obstante, os fariseus também, num determinado momento, quiseram fazer uma pegadinha para Jesus, né? É verdade. Tipo, tentar aí falar com Jesus se era lícito pagar o tributo a César, né? E Jesus vai e os responde com outra pergunta, né? De quem é a imagem que está nessa moeda, nessa moeda, nas mãos de vocês? Aí, eles mostram. Essa imagem está aí a de César. Então, Jesus vai e responde. Então, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Já fica muito bem respondido, né? Então, é fácil de entender. Não é só... É bíblico. E é muito importante esse pagamento porque, através dos pagamentos dos tributos, dos impostos, é que a sociedade, o governo, tem condições de receber esse dinheiro e devolver ele de forma adequada para a sociedade. Esse é o princípio adequado. Se, eventualmente... Não é feito. Isso não é feito, não cabe aquele que está pagando o tributo questionar. Cabe... Ele pode até questionar, mas todos nós vamos... Não deixar de pagar, né? Ele não pode justificar o erro das pessoas... Com o erro dele. Com outro erro próprio. Olha, eu não vou pagar, porque se eu não pagar, eu pago, aí o dinheiro não chega, aí eles desviam o dinheiro, então eu não vou pagar. Vou doar o dinheiro. Não. Não é essa a orientação da palavra. E esse livro que você citou, Romanos 13, eu acho que tem tudo a ver com todo o assunto que nós estamos falando. É impossível hoje o cristão, o ser humano, ficar sem envolver com a política. Porque é isso que o irmão Léo acabou de citar, isto é política. Você pagar os seus tributos, devolver quem deve ser devolvido, isto é política. Isto é política, né? Isto é política. E, Denise, e nesse âmbito ainda, submeter-se às leis, né? O cristão deve submeter às leis. Com certeza. Em Romanos mesmo que diz, né? Toda autoridade constituída foi constituída por Deus. Então, o sistema que nós vivemos hoje, que ele está instituído, ele foi instituído por Deus. As leis, as autoridades terrenas, né? Nós devemos nos submeter a elas, obedecer, né? Obediência também é um princípio bíblico. Muito sério, né? Muito sério nos submeter às nossas autoridades espirituais e terrenas. Então, sendo uma pessoa, né? Um cristão verdadeiro, que obedece aos princípios bíblicos, às autoridades, às leis, às regras, você vai estar exercendo a política, né? De uma forma correta, cristã, e de uma forma que você deve exercer. Então, é por isso que aquele posicionamento que o pastor Oziel falou, né? De que nós fomos ensinar, ah, o cristão não se envolve, de certa forma é impossível, né? Como que é possível o cristão não se envolver com a política? Ele se envolve. E esse pensamento, então, levava a um caminho que era mais desastroso do que benéfico, que o cristão, ele pensando em não se envolver, ele não se informava, né? Então, ele se envolvia desinformado, então, acabava sendo pior ainda. Você acha que ele virava massa de manobra? Massa de manobra, tomava atitudes erradas. Então, hoje, além da gente se envolver, porque é impossível não se envolver, você tem a obrigação como cristão de se informar, de estudar, para quem eu estou dando o meu voto, quem é essa pessoa, né? Nós precisamos ser bem informados politicamente e biblicamente, né? Se o cristão não estudou a Bíblia, ele já não vai conseguir exercer nada na vida dele, nem política, nem mais nada. Porque a Bíblia tem a resposta para tudo, inclusive para a política. Então, nós temos essas obrigações para exercer na política que eu faço, estudo a Bíblia, né? E a política também, a sociedade estar informado. A Bíblia traz muita coisa, muita informação sobre política, né? Inclusive, assim, tem grandes homens na Bíblia, né? Usados, assim, né? Por Deus. Foram grandes políticos, né? Vamos citar alguns exemplos. Eu, por exemplo, acho assim... Tem vários. Eu vou citar um que eu acho que ele foi um dos maiores. Nemias. Para mim, Nemias foi um grande político, um grande líder político em tudo. Ele pensou, assim, em cada detalhe, quando você lê o livro de Nemias. 120 anos, se não me foge da memória, que Jerusalém estava daquela forma. Chegou um líder, as coisas funcionou, as coisas andou, e o mundo foi erguido. Com 52 dias. A falta de um líder qualificado, um político que consegue articular, consegue fazer as coisas da forma correta. Ele põe, assim, para trabalhar. Olha, se você mora perto aqui, desse pedaço do muro, você vai trabalhar aqui, porque você está perto da sua casa, e se você precisar te socorrer lá, ele fazia até essa logística. Para mim, ele foi um grande... Outro exemplo é, muito conhecido também, o José, que é excepcional, a sabedoria de Deus que o homem teve, e passou por todo aquele processo. Era para ser uma pessoa mais revoltada, era para ser um político revoltado, era para ser um político corrupto. Até vingativo, né? É. Mas não deixou nenhum daqueles lados que ele passou a influenciar, muito ao contrário. Foi excepcional. Ele que foi luz lá naquele momento. O próprio falou, por acaso acharíamos homem igual a ele? De forma nenhuma. Vocês querem citar outro? Léo, Denise? O próprio Senhor Jesus, ele deu legitimidade à política, né? Quando o Pons Pilatos era lá o rei da Judéia, na verdade, e ele virou e falou assim, olha, eu até tomei nota aqui em João 19, 11, onde Jesus fala para ele, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então, é muito interessante nós compreendermos que Deus é o soberano. É ele quem coloca as autoridades onde elas estão. Por isso que, quando foram levantados homens ao longo de toda a história, e principalmente homens em relação à palavra de Deus, como a Carol disse, Nemias, o pastor disse José, a gente pode citar aqui o exemplo de Davi, de Daniel, podemos citar aí o próprio Moisés, que conduziu o povo, então tinha que ter toda uma organização. Todas as nossas leis são inspiradas nas leis monaicas. Todas as nossas leis foram inspiradas na lei de Moisés. O que é importante nós sempre compreendermos e estarmos aí dentro desse debate polêmico, se o cristão deve ou não, é saber se aqueles que têm essa vocação, esse chamado, se eles têm realmente a coragem necessária para enfrentar o sistema. E o que você falou volta até naquele ponto que eu tratei da teocracia. Teocracia, a teocracia é um desejo de Deus para nós até hoje, porque igual o Léo falou, ele é soberano, ele está no controle. Por mais que ele levantou homens depois para ser reis, aqui eu já trouxe o exemplo que você falou do rei Davi. Ele foi o único rei segundo o coração de Deus. Deus instituiu o governo terreno, mas o desejo dele é que fossem homens segundo o coração dele. Por isso que o cristão pode fazer o que for, se ele estiver segundo o coração de Deus. O rei Davi foi um rei segundo o coração de Deus, com uma alusão direta ao rei dos reis, que é Jesus, o descendente dele. Então, mostrando para nós que é impossível ser um rei se você não tiver como exemplo, como fim, de todas as coisas, o rei dos reis, que é Jesus. Gente, eu tinha muito mais coisa para falar, gente, começa a ficar tão gostoso quando a gente entra de fato na Bíblia, na palavra do Senhor, só que o nosso tempo está esgotando. E depois eu quero que vocês deixem um breve recado para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanham aqui no canal. E eu já vou me despedir e depois vou passar a palavra para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês voltem com consciência de acordo com aqueles princípios como cristãos que estão dentro de você, aqueles princípios que Deus nos ensina na palavra dele. E Deus os abençoe, usem o seu voto porque ele é sua arma, sua força, né? Se você não vota, se abstém do seu voto, você deixa o outro escolher por você e você vai ter que conviver com aquilo e aceitar. Então, votem como bons cristãos conscientes. Pastor? Isto. Eu quero aproveitar também e agradecer a oportunidade de participar. Muito obrigado. Foi um prazer poder estar com vocês aqui. E nós, como cristãos, devemos sim, conscientemente, analisar, pesquisar. O próprio órgão eleitoral hoje nos dá um campo muito grande para você ter essa liberdade de pesquisar todos os candidatos. Pesquise. analise. Olhe se ele vai poder te representar, que seja na câmara, que seja onde for, se ele pode ser o seu representante e o representante do povo. Fazendo essas análises, vote consciente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quero também agradecer a oportunidade de participar desse programa Viva a Voz aqui da Assembleia de Deus de Caratinga. E espero ter a oportunidade, outras oportunidades a gente discutir esse tema, que é um tema tão bacana com um tempo às vezes até bem maior para que a gente possa aprofundar um pouco mais. E o que o pastor disse e que você também disse muito bem, que nós tenhamos a consciência da responsabilidade que nós temos em indicar, em confiar o nosso voto a alguém e que nós possamos e que nós possamos mesmo depois de votar, acompanhar, fiscalizar, cobrar dentro daquilo que é adequado e não compartilhar, por mais que a gente dê o voto àquela pessoa e se ela não estiver de acordo com o coletivo, o bem, que nós possamos também, na nossa posição de cristão, chegar e exigir daquela pessoa que ele preste contas daquilo que ele está fazendo. Denise, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom essa discussão e o recado que eu deixo é que como a Carol falou que estão chegando as eleições, nós já vimos que nós cristãos vamos participar, nós devemos participar, mas que em meio a essa discussão política que ela seja sempre feita com amor, igual nós fizemos aqui, que o cristão ele tem esse respeito, esse amor sempre na hora de discutir, que não cabe a nós, a nós foi dado o ministério da reconciliação, não da polarização. Amém? Obrigada e paz do Senhor. Paz do Senhor, fiquem com Deus. Até o próximo programa. E chegou o momento da gente ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus e quem vai estar trazendo essa palavra é o nosso pastor presidente, o pastor Eliseu Coelho. hoje eu quero trazer uma palavra para você que vem mexer um pouquinho com uma decisão que você precisa tomar na sua vida e essa decisão que você precisa tomar é um posicionamento diante de Deus, um posicionamento diante da sua vida e Deus. O texto vai dizer em Isaías no capítulo de número 55 versículo de número 6 diz assim o texto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto. O Senhor hoje ele está pertinho de nós ele está pertinho de você hoje nós temos condição plena de encontrar o Senhor de buscar o Senhor e eu quero trazer isso para você o texto vai dizer para nós que ele nos faz um convite a comprar dele algo muito especial ele diz que nós precisamos comprar dele leite e vinho mas é interessante porque o texto diz para nós que nós não precisamos de dinheiro nós não precisamos gastar dinheiro para comprar do Senhor o vinho e o leite o vinho representa alegria o leite o alimento espiritual para as nossas almas o que eu quero dizer para você é que o texto nos faz um convite para buscar o Senhor enquanto a possibilidade de achá-lo vai chegar um momento em que nós não vamos mais encontrar o Senhor nós estaremos com ele na eternidade e eu quero dizer para você este é o momento de buscar o Senhor de encontrar o Senhor de ser ele o Deus da sua vida de ser ele o Senhor da sua vida e este é o momento de buscar o Senhor a Bíblia vai dizer no versículo seguinte deixa o ímpio o seu caminho o homem mau os seus pensamentos e converta-se ao Senhor que se compadecerá dele torna para o seu Senhor e ele vai te perdoar de todos os seus pecados e ele diz ainda deixa os seus pensamentos para com Deus deixa que ele pense para você às vezes nós queremos questionar a nossa vida e pensar como está o nosso dia a dia e às vezes nós pensamos que as coisas não vão bem mas é porque nós estamos distantes de Deus e o Senhor Jesus te faz o convite aqui nesta noite ou neste dia para que você possa buscar o Senhor enquanto você pode achar hoje ele está à nossa disposição o momento em que nós buscarmos o Senhor ele está disponível para nós e como eu já disse vai chegar o momento que os homens vão procurá-lo e não vão achá-lo mais porque ele virá para buscar a igreja do Senhor e este dia não está longe está pertinho pertinho de acontecer então a mensagem para você hoje é essa buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto e ele diz aqui no texto os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos diz o Senhor dos exércitos deixa o Senhor viver o seu dia deixa o Senhor viver a sua vida trazendo alegria trazendo a paz que só ele pode dar ao seu coração então não esqueça busca o Senhor busca ele todos os dias faça dele algo que você possa encontrar todos os dias para viver com ele e ele viver com você que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida não deixa de fazer isso eu quero que você receba de Deus algo melhor para o seu dia então busca o Senhor não deixe de buscá-lo porque hoje nós encontramos vai chegar um dia que não mais o encontraremos mas aqueles que já encontraram viverão eternamente com ele eu quero que você faça isso busca o Senhor que ele vai ser o seu Senhor e você vai se tornar a pessoa mais feliz desta terra que Deus te abençoe grandemente a pessoa mais a pessoa mais que ele vai ser